bem vindo a mais um vídeo do nosso quadro direto ao ponto e dessa vez nós vamos falar sobre o sensor tps sensor tps é um sensor que fica a ele veio antes do corpo de aceleração eletrônico né com um corpo de borboleta ainda com cabo com cabo ainda no acelerador e ele serve para ver o ângulo de abertura do corpo de borboleta então toda vez que você precisar testar esse sensor tps você volta a assistir esse vídeo para entender como que você vai configurar o teu osciloscópio independente da marca de osciloscópio que você tem você vai ajustar dessa forma atenção o tempo atenuação e vai ver como que vai ficar o sinal no teu osciloscópio de tempo no sensor tps a gente vai configurar em um segundo por divisão toda vez que você for a fazer o primeiro ajuste você coloca em um segundo depois que você ajustou o tempo atenção e o traga você pode colocar em em 500 milissegundos ou 200 milissegundos de tensão a tensão você vai configurar um volt por divisão com o acoplamento dc tensão contínua atenuação você vai utilizar em x1 e o meu sinal do sensor tps ele vai ser basicamente assim com 0% de abertura ele vai ficar em 0,4 0,8 e em plena carga com 100% de acelerador ele vai o sinal lá a 4,2 até 4,8 depois eu soltei o pedal do acelerador ele desce então você configurou né o teu osciloscópio aqui a questão de tempo pra ver o sinal assim eu já devo ter configurado aí em 200 milissegundos e a minha tensão eu coloco em 1 volt por divisão e no meu sensor tps geralmente eu tenho três fios um vai ser uma alimentação 5 volts um fio de aterramento e o terceiro fio no caso seria o sinal então eu vou ligar o meu osciloscópio nesse fio de sinal acelerar pé no fundo e soltar e ver como que se se comporta o sinal então é dessa forma em que você vai configurar o teu osciloscópio dependente da marca como eu já falei para você conseguir fazer a interpretação do sinal do meu sensor tps então o vídeo de hoje era esse espero que você tenha gostado deixe um like se gostou aqui se você tá aqui já falei isso várias vezes em vários em vários vídeos né mas lembrando se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e também nos siga nas redes sociais beleza um grande abraço pra você espero ter contribuído em conhecimento aí para o teu dia a dia de oficina e até a próxima aula e aí e aí e aí e aí e aí